Policiais civis da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, a DEPCA, deflagraram na quarta-feira, por volta das nove da manhã, a ação policial, que resultou na prisão de um homem de 32 anos em cumprimento de mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável contra uma adolescente, que na época do crime tinha apenas 13 anos. O fato ocorreu em 2020, no bairro Lago Azul, na zona norte da capital. A delegada Joyce Coelho, titulada DEPCA, informou que a operação iniciou naquele mesmo ano, após a vítima comparecer na delegacia, para formalizar a denúncia e registrar o boletim de ocorrência contra o indivíduo. O fato foi noticiado na DEPCA em 2020, quando a genitora da vítima relatou que esse homem conheceu a adolescente aos 13 anos de idade e manteve um relacionamento íntimo. Dessa forma, a partir desse instante, esse homem passou a perseguir essa adolescente. O procedimento foi instaurado e agora, em 2022, já em fase judicial, houve vários descumprimentos de medidas protetivas estabelecidas pela segunda vara especializada em crimes contra a dignidade sexual. Dessa forma, esse pedido de mandado de prisão preventiva, foi efetuado várias diligências para localizá-lo e ele não foi localizado no endereço informado nos autos. Entretanto, a prisão logrou êxito nesta manhã e ele será recolhido para o sistema penitenciário, onde ficará à disposição da justiça. Ainda de acordo com a delegada, na ocasião do delito, o autor ligou para a adolescente e pediu para que ela fosse encontrá-lo em uma esquina. Na sequência, ele a levou para a casa dele, onde praticou os abusos. As equipes da DEPCA fizeram diversas operações, a fim de localizar o indivíduo. Porém, ele já havia mudado de endereço. Ele foi preso nesta quarta-feira, no momento em que compareceu, à sede da especializada, no conjunto Morada do Sol, bairro Novo Aleixo, na zona centro-sul. O homem responderá por estupro de vulnerável. Ele será levado para a audiência de custódia, onde permanecerá à disposição da justiça.